Fala pessoal, beleza? Começar um videozinho, acho que um video bem básico, espero, né? Que é só uma solda, procedimento de solda, mas nunca mostrei isso no canal. Antes de começar o video, deixar o recado aqui, que quem quer enviar equipamentos, entra no primeiro link na descrição desse video, é o site, lá você vai escolher a unidade, e após escolher a unidade, você vai entrar em uma outra página, onde coloca as informações pra gente poder entrar em contato, e quando você preencher tudo, você vai receber um e-mail de retorno com as informações pra poder enviar ou trazer equipamentos pra unidade que você escolher. Lembrando, a unidade de São Paulo, ela não tá com fila mais, então tá liberado, pode enviar equipamentos, pode levar equipamentos, tá suavão, certo? Então assim, antes tava uma fila gigantesca, agora já resolvemos a questão da fila. E também respondendo a algumas pessoas sobre qual unidade é melhor. Primeiro que seria burrice se eu falasse um negócio desse, né? Porque é eu brigando comigo mesmo, né? Não teria sentido. Porque não tem unidade melhor, todas trabalham no mesmo padrão. É assim que funciona a franquia, tá? É tudo padronizado, é tudo a mesma coisa. Não tem mais competência, menos competência. Até porque se for a questão de competência técnica, né? Se essa é a dúvida real, perguntas como essa, convenhamos, eu sou o menos competente tecnicamente falando, já que atualmente eu sou o que menos repara equipamentos. É, sou o que menos repara equipamentos. Enquanto o pessoal, os técnicos reparam 3, 4 equipamentos por dia, cada técnico eu reparo 1 por semana ou 2, né? 3 por semana, vamos colocar. Por quê? Porque eu tenho outros afazeres, não é só reparar equipamentos. Certo? Essa placa mesmo que eu vou mostrar, ela estava aqui já há uma semana na minha mesa. Então, o proprietário dela, eu conheci ele e veio no evento aqui em Goiânia. Me desculpe pela demora, tá? Mas é porque eu fiquei de gravar vídeo sobre ela, o técnico até veio aqui, o técnico ia fazer. Até veio, ó, eu vou fazer ela. Eu falei, não, deixa aí, segura uma pouquinho. Porque eu vou tentar fazer ela aqui, porque eu nunca mostrei esse procedimento. É meio simples, mas ao mesmo tempo um pouco complicado. Vocês vão entender o porquê no decorrer do vídeo, certo? Outra coisa, se inscreve no canal. Muitas pessoas assistem os vídeos, mas não se inscrevem no canal. É muito importante, porque o YouTube, ele dá relevância para inscritos, like, comentário. Então, faça essa tripse, né? Essas três coisas, padrões que todo YouTuber pede. Vou pedir, se inscreve no canal, deixa o like e comenta também, certo? Para o YouTube dar uma relevância. Mas, além do mais, vou falar um segredinho aqui. Hoje a gente está com a editora, né? A gente contrada. Vou falar baixo que ela está aqui do lado. Já avisei que vai dar merda isso. Ela vai ouvir só na hora da edição. A gente está com a editora aqui. Então, a gente está lançando vídeo todos os dias. E a editora, eu tenho que pagar, né? Então, assim, se por acaso eu não atingir os 100 mil inscritos no final do ano, e a gente tem só mais três meses para isso, quatro meses, não, três meses para isso, 100 mil, ela vai rodar. Então, eu acho que ela não quer isso. Então, ajude ao editor ter sua profissão, certo? Beleza? Recado do lado. Vamos lá. Deixa eu mostrar a placa aqui. Olha aí. Plaquete é suja. Suja, suja, suja. Vamos ver se consigo mostrar aqui. Dá para ver bem. Bem sujinha de terra, mas ok, não é oxidação. O cliente, acho que ele é de Goiânia, ou acho que ele é de Rio Verde, eu não lembro. Ele veio um dia do evento aqui. Ele veio de outra cidade só para o evento. Se não me engano, eu posso estar enganado, mas eu conversei com um que era de outra cidade. Trouxe um monte de equipamentos igual esse proprietário aqui. Está bem sujinha, mas eu estou falando que ele é daqui próximo, ou seja, não tem oxidação, certo? Porque aqui em Goiás é seco igual, não vou nem falar o que, igual o deserto Saara, ou até pior. Olha como é que está sujo, certo? Bem sujo. Mas o problema dessa placa é o quê? A gente está falando de uma placa que tem um TDP alto, não ela. O processador, consequentemente, ela também, já que ela transporta essa carga para o processador. Então, por conta disso, o que acontece bastante, isso acontece principalmente, primeiro, nesse socket de 24 volts aqui, de 12 volts, do processador, alimentação, e nas placas AMD, onde o processador tem um TDP ainda mais alto. E, normalmente, essas versões desse mesmo ano, normalmente, esquentam muito mais. A placa está funcionando de acordo com o cliente, mas eu nem liguei também, nem vou ligar, não é do meu interesse fazer isso aqui agora, porque o problema dela é nesse terminal. Olha aqui. Talvez não consiga mostrar muito bem, mas olha aqui. Todos estão brilhando, né? Só esse aqui, o último, esse e o penúltimo que não. Penúltimo, antepenúltimo que não. Por quê? Porque aqui oxidou, estourou já. E aconteceu a mesma coisa com as fontes dele. Tem uma fonte de 1000 watts e outra de 1200. Então, ele criou um tipo de mau contato, e esse mau contato, de tanto transportar energia, acabou gerando uma oxidação aqui dentro e, consequentemente, estragando o pino. Então, para funcionar essa placa, tem que ficar mexendo isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a substituição. Ah, Astrid, mas isso aqui é facinho. É, de boa. Não é facinho. Não é simples. Tá? E quem quer aprender isso aqui, inclusive, porque nesse vídeo eu não vou mostrar. Eu vou mostrar o fazendo, mas não vou ensinar. Quem quer aprender isso aqui, lá no site, tem a parte de cursos. Na aba de cursos, tem o curso de solda. Solda SMD, THT, SMD, BGA e Socket. Lá eu ensino como trocar isso aqui. Eu não mostro um desse aqui exatamente, mas eu ensino como trocar esse tipo de socket, que é trabalhoso, tá? É um procedimento simples. É, mas deixa de ser trabalhoso? Não. A solda é bem grossa. É muito difícil tirar isso aqui, ainda mais por quê? Porque a gente não pode danificar a placa. Óbvio, né? Isso é meio óbvio, mas isso também requer ser lembrado. E olha os LEDs que tem aqui. Os LEDs são bem aqui. Os componentes aqui, transistores, diodo, olha aí. Capacitor, no caso de diodo, é, diodo tem um aqui, mais capacitor. Então, os capacitores sólidos também. São até um pouco estranhos, né? Mas esses não costumam estufar, não. Então, dá um certo trabalho fazer isso aqui, tá? Parece procedimento fácil, mas são... Eu vou chutar aí pelo menos uma hora de trabalho. Pelo menos uma hora, tá? Vamos ver. Normalmente, o que a gente faz isso aqui é tirar de sucata. A gente tira de uma sucata e coloca aqui. Mas o cliente é tão bonzinho, mas tão bonzinho, que ele foi lá e importou já. Importou, comprou aqui, não sei. Mas ele já mandou com dois sockets. Olha aí, ó. Redundância ainda por cima. Isso aqui lá fora, pessoal, isso aqui é miséria, tá? Isso aqui não chega nem um dólar no negócio isso aqui. Se ele comprou lá fora. Então, é miséria, certo? Mas ainda bem que ele pensou na redundância, né? Vai que eu, animal e energúmino, vou estrago um. Vai sobrar mais um. E é óbvio também, né? Prestar atenção no lado, né? Porque tem um lado certo pra colocar isso aqui. Se eu colocar errado aqui, já pensou? Nossa, é trolar um amigo, hein? Hum, um inimigo, né? Tem que ser um inimigo pra trolar. Então, vou soldar. Outra coisa que eu tenho que tomar muito cuidado é o quê? Aqui a gente tá falando de metal e prástico, né? E plástico, certo? O que acontece se eu esquentar esse metal demais? O plástico já era. Então, por que eu posso fazer alguma caca aqui e estragar? Porque é muito sensível, tá? A gente tá falando de plástico com metal. Então, tem que ser preciso. Rápido, preciso. Igual aquelas facas Guinzo 2000 ou Guinzo 3000, tá? Corte rápido, certo? Tem que ser ligeirão. E tirar isso aqui, tudo bem. Eu posso detonar, estragar, não faz mal. Eu tenho que preservar a sua placa. O socket, não. Mas esse aqui eu tenho que preservar o socket e também a placa. Vamos lá. Vou mostrar aqui. Vamos ver. Tomara que dê certo. E tomara que não demore tanto tempo como eu acho que vai demorar. Olha só. Tirei aqui. Até que foi tranquilo, tá? Achei que fosse um pouco mais difícil. Essas placas mais antigas, a solda, acaba ficando... A composição dessas soldas são boas, melhores do que a atual, no sentido de... Como é que eu posso dizer? De maleabilidade. Elas são mais maleáveis do que dessa geração atual, geração nova. Mas quando elas estão muito usadas, né? São antigas, que tem impurezas, que tem outros fatores ambientais, né? Do ambiente de uso. Acaba deixando ela um pouco mais rígida. Um pouco mais ruim de trabalhar. Por sorte, não foi esse caso. A placa não empenou. Dá pra ver. Olha aí. Não empenou. Porque isso é uma coisa bem comum. Vou até tirar uma fotinha aqui, ó. Bem legal essa foto. Tá bem comum de acontecer. Não estragou nenhum terminal. Também, óbvio, né? Isso acho que é o mais importante. E olha aí. No momento que vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês vão já ter visto outro vídeo, né? Que eu falo sobre trilhas. Olha aí que não dá pra ver as trilhas desse socket, né? Não tem na parte de cima, não tem na parte de baixo. Pode ter um outro que eu não tô vendo aqui. As que tem, ó. Tem uma trilhazinha aqui, né? Mas, no geral, não tem trilha. Olha aí. Por quê? Porque está dentro da placa interna. Vamos lá. Agora o procedimento vai ser limpar esses buracos aqui, né? Dar uma geralzinha. Pra encaixar perfeitamente o terminal. Ele tá limpo já. Não tem solda. Mas, ó como é que a bitola é grande, né? A espessura é bem espesso. Então, tem que ficar muito bem limpo. Pra encaixar o mais perfeito possível. Por quê? Porque do jeito que eu tirei isso aqui, né? Com soprador e com ferro de solda. Eu não posso colocar isso aqui. A retirada de um não é igual a colocação do outro. São procedimentos completamente diferentes. Então, aqui eu tenho que limpar o máximo possível pra encaixar perfeitamente. O máximo possível e depois só estanhar embaixo. Porque se eu colocar o soprador aqui, vai derreter. Aqui ele fedeu a borracha, tá? Borracha não. Plástico, né? Ele fedeu. Por quê? Porque certamente ele deve ter um ou outro que deve estar bambu aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui já está bambu, ó. Não consegui mostrar não, mas esse aqui está bambu. Esse, esse. Por quê? Porque derreteu o plástico, né? Derreteu o plástico. Então, eu não posso aplicar um do mesmo jeito que eu tirei o outro. Vamos lá. Vou limpar aqui agora. Vocês acompanham aí no timelapse. A vida, meus amigos. A vida é uma caixinha de surpresas, é. Limpei. Bonitinho, né? Limpei. Tá bonitinho ainda não, tá? Assim, bonitinho que eu digo. Já gastei um tempinho limpando aqui. O resto de solda pra largar os buracos. Deixar o mais limpo possível. Olha aí. Nada danificado. Capacitores, tudo no mesmo lugar. Esses pequenininhos aqui de cerâmica. Beleza, né? Eu limpei mais ou menos. Agora eu fui fazer o teste, né? Vamos testar aqui e ver se vai encaixar. Se já tá próximo de fazer o encaixe, né? Peguei aqui novinho. Novinho, ó. Novinho. E fui encaixar, né? Olha aqui. Vamos pegar aqui, ó. Me tira a teima, ó. Ali. Vamos ver. Aqui eu consigo encaixar. Consegui. Aqui tá no buraco ali já, né? Deixa eu ver se consigo mostrar da melhor forma. Tá? No buraco, né? Eu posso chegar até um pouquinho mais pro lado. Olha só. Vamos ver se consigo. Aqui. Pronto. Aqui. Fica aí, filhão. Fica aí. Ele não tá aí, né? Mas tá um milé, ó. Tá bem próximo, né? Lindo. Olha só. Por que que não entrou? Será que tá obstruído ainda os buracos? Vamos ver desse lado de cá? Olha só, rapaz. Não falta... Olha aí. É só. Eu vou falar, viu? Não dá. Olha lá. Aqui de um lado. Olha a distância que tem ali pros buracos. Do outro. Distância muito grande de um pro outro. Olha aqui. Aqui tá bonitinho, né? Um pouquinho torto ali em cima, mas aqui embaixo tá encaixadinho. E aqui não dá. Aí eu falo, aí Getúlio, quanto que custa pra trocar o socket de 24 terminais? Eu tenho até o socket, até comprei. Aí eu vou lá, falo o preço. Ah, não. Vai ser facinho, né? Vou lá, falo o preço, começo a fazer e bum. Hum, olha aí. Não encaixa. Não encaixa. Tá? Vamos aqui. Vamos fazer melhor? Vou mostrar aqui, ó. Como é que eu sabia disso aqui? Eu sei lá. Que merda. Como é que eu ia saber disso aqui? Não tinha como. Só fazendo, né? Olha aqui. De um pro outro. Dá pra ver, né, a diferença. Ah, devia ter pensado isso antes. É, realmente, devia. Mas é só fazendo que a gente ia chegar no resultado, certo? O cliente já trouxe aqui, certo? A gente considera aqui. Vamos trocar e colocar uma sucata, certo? Beleza. Fazemos isso tudo. Mas o cliente trouxe o dele. E o dele não dá certo. O dele ainda não tem esses encaixes aqui, né? No seu original não tem essa parte de plástico aqui, certo? Mas... Diferente. O Caô também mandou dois, né? Os dois são iguais. Distância. Esse aqui é espaçado. Deveria ser um padrão? Deveria. Mas não é, né? Infelizmente, a realidade é diferente aí desse mundinho aí que vocês consideram, né? O mundinho da perfeição da informática. Por que isso aqui? Não sei, de verdade. Por ser uma série diferente. Às vezes é mais espaçado para não dar tanto campo magnético. Não sei. Posso alargar isso aqui? Não. Porque ele é justo no plástico. Então, se eu alargar, o que vai acontecer? O plástico não volta ao seu estado normal. Vai acontecer o quê? Ele vai laciar e vai ficar tudo solto. Mesmo soldado, aqui não vai ficar legal. Porque o plástico é parte, sim, da trava também. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou descartar isso aqui. Descartar o que eu digo. Separar, deixar para o cliente para mandar de volta para ele. E isso aqui, eu vou ter que procurar um na sucata ali. De preferência, um igual a esse. Certo? Mas vamos lá. Vamos buscar ali agora. Fazendo de novo o procedimento de retirada desse socket. Agora, tem que tomar cuidado. Porque eu vou tirar da sucata. Aqui eu não tive muito cuidado. No outro, eu vou ter que ter cuidado. Olha aí que beleza. Faz parte, né? Vamos lá. Vou procurar outro ali para fazer a substituição. Olha só. Eu peguei uma placa igual a dele. Está aqui embaixo. Aliás, que alguém fala. Ele está arranhando, não sei o quê. Não, gente. É só colocar cuidadosamente. É só não arrastar. Aqui a placa dele está embaixo. Olha. Coloquei. Não vai estragar. Não vai arranhar. Porque sempre tem algum idiota aí que vai comentar asneira. Então, eu prefiro mostrar esse tipo de coisa. Eu poderia... Eu poderia ir, gente. Eu poderia fazer assim. Esconder, tirar dele, não sei o quê. Mas, por trás das câmeras, jogar a placa, sabe? Não. Estou mostrando a real. Porque são coisas práticas. A gente está na parte prática da situação. Então, estou mostrando aqui. Coloquei educadamente aqui em cima. Está amigavelmente aqui em cima. Tudo bonitinho. Eu ia... Peguei um igual. Então, eu ia usar um igual. Olha aí. Esse aqui está bonitinho. Certo? Dá para ver tudo ali. Só porque isso aqui é mais antigo. Por ser mais antigo, já foi mais usado. Então, pode ter alguma oxidação. Eu queria achar um mais novo. Aí, eu peguei essa aqui para exemplificar. E para... Eu ia tirar desse aqui de fato. Tá? Vamos colocar aqui. Isso aqui é sucata da loja. E tem essa Strix aqui Z270H com PCH detonado. É do sucata da loja também. Eu vou tirar desse aqui. Eu peguei essa aqui. Eu achei que era um modelo um pouco diferente também. Coloquei aqui educadamente. Eu achei que era um pouquinho separado. Um pouquinho junto também. Estreito. Mas usando por base esse aqui. Não está não. Ele está... A diferença é mínima, né? Mas o suficiente para não encaixar. Olha aí. Olha aí. Ou seja. Esse aqui é para dar certo. Tá? E é o modelo mais atual. Então. Ali vamos descartar. Agora sim. Eu vou tirar esse aqui da mesa. Olha. Primeiro eu coloquei em cima lá. Vamos colocar do cliente aqui. Certo? Está aqui. Não vai cair. Está bem firme. Está. Coloquei educadamente. Certo? Agora. Vamos lá. Vou tirar esse aqui. Que é mais atual. Está mais novinho. Para colocar lá. Para o cliente. Beleza? Isso aí. Já volto. Olha aí. Socket retirado. O legal. Porque é da Asus também. Então. Ele tem um padrãozinho do furinho aqui. Né? Do. Opa. Do. Do plástico aqui. Certo? Encaixa aqui certinho. Ele vai encaixar já. Ele está quente ainda. Queria mostrar. Ah. Antes de encaixar. Deixa eu mostrar aqui. Todo sai. Está sujo ainda. Eu tenho que limpar. Está. Por isso que. Talvez nem encaixe. Provavelmente nem encaixe. Ele está sujo. Mas todos estão ok. Certo? Todos estão. bonitinhos aqui. Bem legal. Certo? Vamos lá. Agora eu vou tentar encaixar aqui. Ver se vai dar certo. Pelo menos a distância é aqui. A distância. Olha lá. Aqui encaixou já. Até afundou um pouquinho já. E aqui. Também. Olha lá. Eu acho que se encaixar. Ele vai já. Encaixar devagar. Mas eu vou usar as duas mãos aqui. Eu não vou usar o celular não. Porque senão vai me complicar. Tá? Mas ó. Já. Está dando prumo já. Certo? Bem encaixado aí. Os buracos de plástico. Eu protegi. Na sucata. Isso aí. Vamos encaixar aqui agora. Ver se vai resolver. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bipó, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Deve ser boot, né? O próximo É, boot e VGA Tá, boot porque tá sem HD E VGA certamente com a desse terminal Deixa eu dar uma checada aqui, aguenta ali Olha aí, deu certo, só tirei e coloquei Tá, no primeiro slot lá mesmo E já deu imagem, tá? Tá sem teclado É um 3.960K Tá com um cooler Pro improvisado aqui, então não vou deixar muito tempo ligado Aqui ele liga de vez em quando Acabou de ligar e desligar aqui Eu não sei como é que funciona exatamente isso aqui Mas ele liga, né? Vamos ver se ele Ao reiniciar ele liga Iniciei, ó, ainda não Vamos desligar e ligar de novo Girou, parou Como acabei de trocar a pasta térmica, né? Pode ser que ele tá frio Liguei de novo Não girou Ele liga só quando esquenta, tá? Me corrija nos comentários, tá? Eu vou checar isso aqui também, mas vou finalizar esse vídeo Então vai ficar longo demais da conta Ó, liguei e desliguei E liguei ele Já tá funcionando normal No slot com HDMI Aqui a placa de vídeo é minha Processador do cliente E equipamento pronto, certo? Aí eu vou checar a BIOS agora Fazer a atualização Procedimento sempre E padrão GTEC Valeu, vamos pro próximo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!